Hoje eu vim falar um pouquinho da montagem teatral ou renoceronte da Escola de Atores Sofimais. Eu não sei se eu sou eu, mas basta beber um golinho disso aqui e isso tudo desaparece. Foram dois meses incríveis, uma experiência maravilhosa, marcante. A gente aprendeu bastante sobre as práticas teatrais e foi definitivamente um desafio montar uma peça por zoom. Eu nunca imaginei poder estrear uma peça dentro do meu quarto. Eu consegui amaderecer muito como atriz, com a gestão do Ionesco. Mas o que eu mais gostei foi sentir, foi ver a energia de cada um, a entrega. A questão do curso ser online. Porque se eu tivesse sido presencial, eu não teria essa oportunidade de poder fazer. A possibilidade da união de pessoas tão diferentes, de lugares tão distantes. É o teatro se adaptando, se reinventando, abraçando, como sempre, pessoas de vários lugares ao mesmo tempo. E uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí